Prova-se em defesa e sempre no chão Se ele trabalha de noite e dia Lanças jornais pela janela Sem falhar a pontia E à noite já em cama Ele dorme-se cansado E sem ser as notícias Que espalhou por todo o lago Olha o século Olha a notícia Que é o diário popular O diário de Lisboa Que é que é bom de chegar Lá vai ele no afora Lá vai ele sempre à toa Lá vai eleximo Se eleushaltar Lá vai ele É que é a notícia Lá vai ele sempre à toa A nós Que é a notícia Música Obrigado, amigos. Foi a ordem de Lisboa, meus amigos. Era isto que se passava nas ruas. Trazer-vos agora à lembrança um bairro de Lisboa chamado Cais do Sodré. Antigamente o Cais do Sodré era um bairro só de prostitutas. Hoje, hoje já não é. Hoje já não é. O Cais do Sodré... O Cais do Sodré não é. Só um bairro de prostitutas. Também a gente está a lombar com caixa de beijo e fruta. Não é a sua mão que passa na tendo onda do Japão. Também a Cais onde embarca em busca em uma arrupa. O Cais do Sodré não é. O Cais do Sodré não é. O Cais do Sodré não é. Também é o jejão de mora num barco que abre com o oriental. Cheio que confia no sol e que viene e a carreira da casa em dia. Também o que apenas trabalha e o trabalho confia. Ai, cães do serré, mais para o parecer que se ele quer. Ai, cães do serré, nem todo o sapato te serve de pé. O cães do serré não é. Só repuxo de falsaios. Também são altos guindastes, movido pelos altários. Não é sua mão de paz, nem cantou-me do chapão. Também é cães onde marca quem busca uma árvore. Ai, cães do serré, mais para o parecer que se ele quer.